E o filho mais velho do apresentador, Marcos Mion, fez aniversário e ganhou uma homenagem tão linda do pai nas redes sociais. Como é que foi essa homenagem, Carla? O Mion, eu acho que ele tá fazendo curso de poesia, porque ele escreve umas coisas muito bonitas, em geral, e ele escreveu uma homenagem muito bonita pro Romeu, dizendo que o Romeu ensinou ele o que era o amor de verdade, e que ele tem certeza que o Romeu é um anjo, porque ele trouxe pra dentro da casa deles um amor que eles não conheciam, uma paciência que eles não conheciam, uma dedicação que eles não conheciam, que ele realmente mudou a vida da família. E a declaração de Romeu foi tão linda, não foi? Foi, fofíssima, fofíssima. Se declarando tanto pro pai, com tanta amor. A mulher também, do Mion, também fez uma homenagem a Suzana, muito fofo. Você vê que o Romeu realmente é uma coisa muito especial na vida deles. Ele é a coisa mais linda e é carinhoso, né, gente? Beijo, Romeu! Ai, muito fofo demais. Muito fofo mesmo, parabéns pra ele, que eles aniversaram mais uma vez. E a cantora Maiara, dupla com Maraísa. Vai adotar uma dieta especial. Qual que é o objetivo, hein, Keila? Meninas, ela diz que vai secar quase 10 quilos, são 3 meses, acompanhados pela... É sério? Vai lá, a Maíra Cardi, que fez a dieta da Anitta, fez a dieta da Cleo Pires. Uau! E cortou cachaça. Não pode beber já. Mas é a primeira coisa, que é fazer dieta, que é perder peso, o colega tem que cortar cachaça. Mas o problema é que o namorado dela, o Fernando, gosta, né, de uma cachaça. Então ela vai ter que, aí não sei como ela vai fazer pra acompanhar o namorado, mas... Mas por que ele também não acompanha e dá uma secadinha também? Ela disse que não vai fazer dieta. Dieta de casal, é tão mais fácil. Ela disse que vai fazer dieta sozinha, já começou, já tá no franguinho, já não sei o que, são 10 quilos, porque ela já fez uma cirurgia bariátrica um tempo atrás, emagreceu, mas ela voltou a engordar. Então ela tava com medo de ganhar o peso de novo e agora disse que vai entrar na linha. Vamos aguardar, hein. Vamos esperar as novas fotos. E mulher disciplinada vai em frente, viu? É isso aí, Renatinha. Eu tenho certeza disso. E o Diário das Celebridades continua, gente, daqui a pouco, com os detalhes das férias do craque Cristiano Ronaldo, um programa em família que já teria superado a cifra de 240 mil reais.